Olá, bom dia! Operadoras de telefonia tiraram do ar o aplicativo de mensagens Telegram. Elas cumpriram uma ordem judicial que determinou o bloqueio, porque o aplicativo não entregou dados sobre grupos extremistas investigados pela Polícia Federal. A base governista e a oposição se articulam para definir os 32 integrantes da CPI dos atos golpistas. Trabalhadores passam sufoco durante a greve dos ônibus na região metropolitana de São Luís. Milhares de moradores encararam filas, engarrafamento e o preço mais caro do transporte alternativo. O pessoal tudo atrás de carrinhos. Ô, chamadão, cadê o carrinho? Cadê não sei o quê? Tá uma loucura. As mortes em acidentes de trabalho aumentaram no ano passado e os entregadores que usam motos são os que mais correm risco. E ainda um avanço histórico. O Papa Francisco autorizou o voto das mulheres no sínodo dos bispos. O técnico Cuca pediu demissão do Corinthians em menos de uma semana diante dos protestos por causa da condenação dele por estupro na Suíça. Hoje é quinta-feira, 27 de abril. O Bom Dia Brasileira está começando. Já está valendo a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram aqui no Brasil. Operadoras de telefonia tiraram o aplicativo do ar. Liliana Júnior chegando aqui com mais informações pra gente. Bom dia, Liliana. Oi, Ana. Bom dia pra você. Pois é, as operadoras de telefonia já bloquearam o serviço. A medida é pra cumprir uma determinação da Justiça Federal porque o Telegram não entregou dados sobre grupos extremistas que usavam a plataforma. O repórter Wagner Tolendato traz os detalhes pra gente. Wagner, bom dia. E aí, Liliana, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O bloqueio do Telegram é uma tarefa de cada uma das operadoras notificadas em todo o Brasil e já bloquearam o aplicativo. O caso começou depois da Polícia Federal ter analisado o celular de um adolescente que matou quatro pessoas em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado. No celular, a PF encontrou na plataforma do Telegram dois grupos extremistas com perfil neonazista. Integrantes dos grupos compartilhavam tutoriais de assassinatos, de fabricação de explosivos e vídeos de mortes violentas. Então, no dia 14 de abril, a Polícia Federal pediu à Justiça Federal em Linhares, também no Espírito Santo, a quebra do sigilo de dados de sistemas de informática e telemática dos usuários do canal e do chat. Mas o Telegram disse que só foi possível identificar os dados do administrador do grupo e que o canal já tinha sido deletado. Como a Polícia Federal considerou essa resposta não atendida à ordem judicial, o novo pedido foi feito à Justiça Federal, que agora determinou pela suspensão do aplicativo e aumentou a multa de 100 mil reais por dia pra um milhão de reais pela recusa de não ter fornecido todas essas informações. Liliana. Obrigada, Wagner. O Telegram ainda não comentou a decisão da Justiça. Ana Paula. Qualquer nova informação a gente atualiza aqui ao longo do Bom Dia Brasil. Por enquanto, então, o Telegram suspenso em todo o país. Até já, Liliana. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8,5 toneladas de maconha em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Foi a maior apreensão da droga feita pela PRF neste ano em todo o país. A maconha estava escondida numa carreta. Os policiais faziam a vistoria do caminhão quando perceberam que o motorista estava nervoso. Segundo os agentes, esse homem disse que transportava sucata de ferro, mas depois confessou que seria pago para levar a droga até São Paulo. Ele foi preso em flagrante. A greve dos rodoviários na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, entrou no terceiro dia. Ir e voltar para o trabalho virou uma missão difícil e ficou também mais caro. Na volta para casa, sufoco. Nenhum sinal de ônibus na rua. Dona Maria saiu cedo para trabalhar, chegou atrasada e vai voltar para casa mais tarde que o comum. Eu vou apelar, pegar dois carrinhos, é o jeito. Pagar mais caro, né? Mais caro. O que a gente vai fazer, né? A greve dos rodoviários atinge a capital São Luís e mais três municípios da região metropolitana. Nas paradas de ônibus, o pessoal apelou principalmente para as vans e para os carros lotação. Carrinho, bairro Saíno. Vila aí, Bratel, paraíso. Vinha com a jambeira. O pessoal tudo atrás de carrinhos. Ô, chamador, cadê o carrinho? Cadê não sei o quê? Tá uma loucura. Eu tô lotando até os tácticos. O transporte público em São Luís atende por dia cerca de 700 mil passageiros. Sem ônibus nas ruas, são os carros, motos, vans e qualquer outro transporte alternativo que entram em ação para dar conta de tanta gente. O resultado, engarrafamentos gigantescos, longa espera e gastos. Combustível, paciência. Horrível demais. Onde a gente vai, tá tudo fechado aí, meu irmão. Não tem como fugir. Não tem como fugir. No transporte alternativo, o preço é variado, mas sempre mais caro do que a passagem de ônibus, que custa em média R$ 4,20. A gente tá cobrando aqui R$ 5,00 pro pessoal, só que a gente gasta muito com combustível. Difícil. O pessoal não tem mais nem dinheiro, tanto gastar, né? Pior de tudo que a gente não tem uma solução, a gente não sabe até quando vai a greve, que dia vai terminar e é muito complicado. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís informou que uma nova rodada de negociações com empresas e o sindicato dos rodoviários deve acontecer hoje. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana disse que as negociações estão avançadas. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís informou que a partir de meio dia, 30% da frota dos outros três municípios da Grande Ilha de São Luís vão voltar a rodar. Quando a gente fala das mortes provocadas por acidentes de trabalho, que cresceram 7% no Brasil no ano passado, Rodrigo Boccardi tem os detalhes aí desses números, Rodrigo. Bom dia pra você. Como, enfim, não é nenhuma surpresa, né? Os motoboys são os que correm maior risco. Isso, Ana. Bom dia pra você, bom dia a todos. Quem trabalha com motos tá mais vulnerável no trânsito, não é? E com o crescimento do serviço de delivery que começou na pandemia, continua agora, são mais motoboys circulando pelas ruas. E a imprudência está nos dois lados. É preciso reconhecer em quem está na moto e também no motorista do carro. 11 horas da noite e um carro não respeita a sinalização de pare e atinge o motociclista. Na época, o Jamie estava na última entrega da noite. Duas recuperações de duas cirurgias. Acho que essa é a parte mais complicada, né? Você tem que ficar em casa, dependendo de alguém pra poder fazer as coisas, porque você fica vulnerável, né? Então, sem trabalhar, sua vida muda totalmente. Em 2022, foram quase 613 mil acidentes de trabalho em diversas áreas. 2.500 pessoas morreram, 7% a mais do que no ano anterior. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde. As motos foram as principais responsáveis pelos acidentes de trabalho no Brasil. No ano passado, foram registrados pelo menos 24.642 acidentes envolvendo motociclistas no país. Pro Ministério Público do Trabalho, o aumento tem a ver com a situação econômica trazida pela pandemia. E esse número pode ser ainda maior. Esses dados, eles revelam só os acidentes e mortes do setor formal, né? O setor informal, aqueles que não contribuem pra Previdência, eles não estão englobados nesses números. 350 mil pessoas fazem entrega usando motos na capital paulista. Mais de 1 milhão e meio em todo o país. Pro presidente da Federação Brasileira dos Motociclistas Profissionais, as empresas e entregadores têm que focar na qualificação. Você tem que ter um curso 30 horas, né? Regulamentado pelo Detran, né? Que vai na habilitação, onde nesse curso você aprende, entendeu? Todos os requisitos de como se comportar no trânsito, entendeu? Todas as questões que envolvem a particularidade que o exercício da nossa atividade, que é uma atividade de risco, tem. O diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico alerta que o motociclista é sempre o mais vulnerável num acidente de trânsito. A moto, a gente brinca que ela não tem o para-choque. O para-choque é o próprio paciente. Ele pode ter um trauma torácico, um trauma crânio encefálico, além da fratura. Então são pacientes que eles têm uma reabilitação mais demorada, até mesmo pela complexidade. Então esses são os pacientes mais delicados, sem dúvida nenhuma. Só na cidade de São Paulo, quase metade das mortes em acidentes de trânsito é de motociclistas. E segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, doenças e acidentes de trabalho fazem a economia perder cerca de 4% do produto interno bruto. Ana Paula. Não tem pressa que justifique se arriscar tanto assim, né, Rodrigo? Até já. Até já. O Ministério Público de Paris entrou com um recurso contra a absorvição da Air France e da Airbus no acidente do voo Rio-Paris em 2009. Vamos chamar nosso correspondente, Rodrigo Carvalho, para falar disso. Rodrigo, bom dia. A gente mostrou que a decisão provocou muita reclamação, causou uma decepção entre parentes das vítimas. Parece que agora os promotores ouviram os apelos das famílias. É isso. Bom dia, Ana. Para você e para todo mundo, ao recorrer da decisão, o Ministério Público de Paris diz que busca esgotar todos os dispositivos previstos na lei e levar o processo para uma segunda instância. No início desse mês, um tribunal inocentou as duas empresas da acusação de homicídio culposo quando não há intenção de matar. No dia 1º de junho de 2009, o voo 447 caiu no Oceano Atlântico, horas depois de decolar do Rio de Janeiro com destino a Paris. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. No julgamento, ficou provado o congelamento das sondas de velocidade que ficam na fuselagem do avião. O problema levou os aparelhos a emitirem informações erradas sobre a altitude e os pilotos perderam o controle do avião. Depois, foi constatado que o congelamento das sondas já havia ocorrido em outros voos, o que levou a questionamentos, claro, sobre a postura da Air France e da Airbus diante do problema. Ana Paula. Ok, obrigada, Rodrigo. Fala agora de previsão do tempo por aqui. O Nordeste amanheceu sob o alerta de fortes temporais. Vamos chamar Marcelo Pereira. Marcelo, bom dia. Já está até chovendo em alguns lugares, né? Oi, Ana. Bom dia pra você. E tá assim, viu? Desde a madrugada, chove forte em pelo menos quatro capitais do Nordeste. No Sudeste, é uma frente fria que tá fazendo o tempo virar, viu, Ana? Oi, pessoal. Bom dia pra vocês também. Os alertas de temporais ainda permanecem ativos em quase todo o litoral nordestino ao longo de todo o dia de hoje. Ainda tem muitas áreas de instabilidades vindas do mar em direção à costa. O calor e a umidade também estão servindo de combustível pra toda essa chuva. E tá muito quente e abafado no Nordeste. Onde já choveu muito e ainda chove são essas aqui. Maceió, no Recife, em Natal e também em Fortaleza. A área de perigo por causa dos temporais é extensa na região. Partindo aqui do litoral pernambucano, avançando até o litoral do Maranhão, depois no norte, pegando o norte do Pará e todo o estado do Amapá. Aqui no sudeste, a zona da Mata Mineira, sul do Espírito Santo e parte aqui do Rio, pega essa chuva hoje por conta da frente fria. Fortaleza tá no ranking das que mais chovem hoje. Com 40 milímetros, São Luís com 30, Belém vem na mesma condição. Recife e Juiz de Fora em Minas Gerais. Uma frente fria tá levando chuva pra São Paulo e Rio. Nesse momento ela tá avançando pelo sul do Rio. No sul do país, uma alta pressão faz o tempo secar. Na capital paulista, por conta da chuva, a temperatura cai um pouco. 25 graus. O Rio fica com 31, assim como em Vitória. Hoje só não deve chover nas áreas mais claras do mapa, pegando partes do nordeste e do centro-oeste e no sul, como já dissemos. E amanhã pode gear na Serra Catarinense. É o caso de Urupema, onde a mínima deve ser de 3 graus. Eu me despeço abrindo a janela pra Curitiba, Ana e Carol. O dia começou gelado na casa dos 13 graus e nada de chuva na capital paranaense. Eu volto com vocês duas. Bom dia. A luz tá bonita, né? Tá lindo. Bom dia. Obrigada, Marcelo. Bom dia. Até amanhã. Bom, e a Carol Marcelo já tá aqui pra, antes de trazer os gols, falar da saída do técnico Cuca, do Corinthians. Saída anunciada durante a madrugada. Foi logo depois do jogo, Ana. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Olha só, o Corinthians venceu o Remo ontem. Se classificou pras oitavas de final da Copa do Brasil. E logo depois do jogo, o técnico Cuca anunciou a saída do clube. Desde que ele foi apresentado, a gente tem acompanhado aqui no Bom Dia Brasil, né? Isso aconteceu há seis dias. Houve muito protesto da torcida e do time feminino do Corinthians. Porque em 1987, Cuca foi condenado por violência sexual contra uma menina de 13 anos, na época, na Suíça. A última entrevista como técnico do Corinthians. Eu saio nesse momento, não é por o que eu queria. Lógico que não é o que eu queria. Você espera uma vida inteira pra estar aqui e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido. É de minha família. Os novos tempos, né? Mas acho que foi até um exagero, um massacre, né? Em cima dele, em cima do Corinthians, em cima de mim. E ele, infelizmente, não tem condições de seguir. Foram sete dias e dois jogos no clube. Desde que foi apresentado, Cuca enfrentou protestos pelo que aconteceu em 1987. Quando era jogador do Grêmio, ele e outros três colegas de equipe foram condenados pelo abuso sexual de uma menina de 13 anos, na Suíça. Na primeira entrevista, no Corinthians, Cuca alegou que não foi reconhecido pela vítima. Por três vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu. É que eu não estava. E ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está, o rapaz não está, o rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava. Como que eu posso ser condenado? Mas, esta semana, o portal UOL divulgou uma entrevista com o advogado da menina à época. Ele disse que Cuca foi reconhecido pela vítima e que foi encontrado sêmen dele no corpo da garota, num exame feito pelas autoridades suíças. Em campo, o Corinthians também tinha um problema para resolver. Entrou perdendo por 2 a 0, resultado da vitória do Remo na primeira partida. Era preciso agir rápido. E o Corinthians começou assim. Adson marcou no primeiro minuto de jogo. Roger Guedes, já nos acréscimos, levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, todos os jogadores do Corinthians marcaram. Cássio garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Corinthians 5 a 4. O goleiro se tornou o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, com 28 defesas. O processo de Cuca na Suíça durou dois anos, foi concluído em 1989. Cuca foi condenado a 15 meses de prisão e nunca cumpriu a pena, que prescreveu em 2004. Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre os classificados da Copa do Brasil, Ana. A conscientização das pessoas hoje sobre violência sexual é muito maior, né, Carol? Esse tipo de coisa não é mais tolerada. Ainda bem, vamos avançando. Mais que na hora. Até já, com mais gols, então, da Copa do Brasil. Até já. E depois do intervalo, a gente fala da disputa entre governo e oposição pelas vagas na CPI dos atos golpistas no Congresso. Um ataque russo atinge alvos civis na Ucrânia, mata uma pessoa e deixa mais de 20 perigos. A gente mostra mais já, já. Agora são 8 horas e 46 minutos, horário de Brasília. A CPI dos atos golpistas foi criada ontem no Congresso. A comissão será mista, com a participação de senadores e deputados. Vamos, então, lá para Brasília. Heraldo Pereira, bom dia para você. CPI criada, a disputa agora é pelos cargos de comando. Momento de intensas articulações políticas no Congresso e dos dois lados. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Agora, a CPI já está formalizada. Depende da instalação da escolha dos integrantes pelos líderes e partidos e da eleição do comando da investigação pelos próprios parlamentares do colegiado. Como há cargos que podem influenciar nos rumos dos trabalhos, os atores políticos estão em ação permanente. Outro detalhe. Trata-se de uma comissão parlamentar mista, com senadores e deputados em igual número. Ao todo, 32 vagas de titulares. A distribuição depende do tamanho dos blocos parlamentares e da formação das novas composições. É o que leva a uma intensa disputa política por espaços na comissão. A oposição já protestou contra a estratégia de governistas para assegurar a maioria das vagas na CPI. O rito foi cumprido, pedido, lido. E a criação da CPI foi oficializada na tarde de ontem na sessão do Congresso Nacional. Mas, para funcionar, ainda precisa ser instalada. Os blocos formados por partidos têm direito a indicar 32 vagas. Governistas calculam que devem ter de 20 a 22 cadeiras. Ontem, o líder do governo no Congresso trocou de bloco para tentar garantir mais uma vaga do lado do governo. Com isso, a oposição perdeu um lugar. Protestou, mas quem vai dar a palavra final é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na nossa parte, o que nós queremos é que haja equilíbrio. E praticamente toda a bancada quer participar. Então, se houver uma diminuição de número, eu vou ter que arbitrar essa disposição de participação dentro da bancada. Não tem questionamento sobre isso. Nós fizemos o movimento no momento devido que deveria ser feito. Nós iremos para essa comissão de inquérito para aprofundar as investigações. Até segunda-feira, de acordo com os partidos, continuam as conversas para definição dos nomes que farão parte da CPI. A base do governo vem trabalhando para escalar os mesmos senadores que participaram da CPI da Covid. Pelo entendimento de parlamentares, a presidência da CPI deve ficar com um deputado e a relatoria com um senador. É de praxe o revezamento de postos, levando em consideração a última CPI mista. Governistas querem ainda barrar judicialmente, se preciso, parlamentares que participaram ou incentivaram os atos de 8 de janeiro. E já há um esforço na busca de um bom senso para evitar ataques físicos e verbais, como já se viu em outras comissões da Câmara este ano. Não é admissível que tenhamos repetidamente, como temos visto aqui na Câmara dos Deputados, inúmeras atitudes e comportamentos que extrapolam uma relação educada e regimental entre os parlamentares. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, exonerou ontem dos cargos três dos quatro secretários nacionais do órgão e dispensou outros 26 servidores, dos quais 25 são militares. Segundo informou o GSI, a medida faz parte do processo de renovação dos quadros de funcionários do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, determinada pelo presidente Lula. Polícia Federal vai enviar para o Supremo Tribunal Federal o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele deu ontem como investigado por incentivar os atos de 8 de janeiro contra as sedes dos poderes da República em Brasília. Bolsonaro passou a ser investigado pela Polícia Federal por causa de publicação em redes sociais de dois dias depois da destruição na Praça dos Três Poderes. O vídeo em que ele atacava sem provas o sistema eleitoral foi apagado pelo próprio ex-presidente horas depois de ter sido postado. Jair Bolsonaro esteve por cerca de duas horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Os carros entraram pela garagem do prédio. De acordo com fontes de informações policiais, no depoimento o ex-presidente só quis responder a perguntas sobre o vídeo. Segundo relatos dos advogados, à época o ex-presidente estava internado no hospital americano por causa de problemas no intestino. A defesa disse ainda que a postagem foi acidental, que Bolsonaro queria salvar a publicação e acabou compartilhando o vídeo sem querer. E que ele fez a postagem sob efeito de remédios. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, alega que mesmo tendo sido postado e apagado depois dos ataques, o vídeo teria o poder de estimular novas ações contra os poderes da República. As consequências das investigações dos atos golpistas aqui em Brasília, análise com Miri Leitão conosco aqui no estúdio em Brasília. Bom dia Miri. Bom dia Heraldo. O que você está vendo esse cenário de momento em relação às investigações, a desdobramentos, enfim? A CPI, né, Heraldo, como você bem sabe, nunca se sabe como é que ela vai se desdobrar. Mas essa CPI tem uma característica, o governo já conseguiu uma coisa importante, que foi a maioria dos integrantes da CPI é ligado ao governo. Então, isso ajuda. Até porque essa CPI, ela tem um problema de origem. Ela foi proposta pela força política que estimulou e apoiou os golpes, o golpe, os atos golpistas de 8 de janeiro. Então, fica uma coisa... Como é que vai investigar os atos golpistas quem, de certa forma, participou direto ou indiretamente dele? Então, tem essa característica. E eles argumentam, a oposição argumenta que o governo inicialmente não era contra. O governo, qualquer governo, sempre tem medo de CPI, porque acha que a CPI acaba atrapalhando a tramitação das medidas de interesse do governo. Dessa vez, há a mesma preocupação, é possível que cause algum atraso, mas tem tido sinais dos últimos dias, são de um compromisso muito grande dos presidentes das duas casas com o andamento das matérias de interesse do governo, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, então, e outras medidas de interesse do governo. E os presidentes das duas casas têm muito poder na formação da agenda. E quando eles, por exemplo, convocam uma sessão, tem que suspender a CPI. Então, eles têm esse poder de atenuar o efeito de uma CPI, por mais interesse que ela tenha. Mas, ele tem essa confusão, né, Ana Paula? Bom dia para você. É isso, Miriam. Tem essa confusão de ser proposta por quem provocou os atos. E, Miriam, bom dia para você também. Tem outro ponto aí nessa CPI dos atos golpistas, que é que a CPI também vai focar na atuação dos militares. É, é impossível investigar o que aconteceu no 8 de janeiro sem analisar qual o papel dos militares. Porque os militares, muitos militares, generais da reserva, que estavam no governo Bolsonaro, até o general G. Dias, que foi visto perambulando ali no palácio sem tomar uma decisão. E também os integrantes do GSI, militares que ficavam de braços cruzados, não fazendo coisa alguma diante do que estava acontecendo. Então, isso precisa ser investigado. Mas, ontem eu entrevistei o presidente do STM, Joseli Camelo, e perguntei se isso aí provocaria novos atrizes com as Forças Armadas. Ele disse que quem ocupa a função pública tem a obrigação de prestar contas. Ele acha que vai ser uma oportunidade para que militares, generais da reserva, ou militares da ativa, expliquem o seu comportamento diante disso. Ele falou que é contra, ele criticou aquelas acampamentos na frente dos quartéis, dizendo que as pessoas estavam ali cometendo o crime, que é pedir intervenção militar. Heraldo. Um momento de articulação política também no Congresso. Obrigado, Miriam. Bom dia. Bom dia. E na Câmara dos Deputados foram criadas ontem três comissões parlamentares de inquérito, exclusivas de deputados, para apurar a atuação do MST, manipulação de resultados de jogos de futebol e inconsistências no balanço das lojas americanas. Agora, os líderes de partidos políticos devem indicar quem vai compor essas comissões. Depois, cada uma das CPIs será instalada e na mesma reunião deve ser feita a eleição do presidente e indicação do relator. Isso em cada uma das novas comissões de inquérito da Câmara. Depois do intervalo, a escritora que acusa o ex-presidente americano Donald Trump de estupro presta depoimento pela primeira vez no julgamento do caso. E a decisão histórica do Papa Francisco de permitir que mulheres votem no encontro global de bispos. Agora, nove em ponto. Horário de Brasília e a gente já volta. Conhece a dupla de Vênus? Creme protetor feito para você usar no banho e lâmina suave deixando sua pele protegida perfumada macia e pronta para o verão. Gilete Vênus Sua pele merece maciez e proteção. Renault Duster com motor turbo e taxa zero. Original é ter design com capinhas personalizáveis, qualidade com cabos ultra resistentes e performance com carregadores super rápidos. OV, a linha completa de acessórios para o seu smartphone. Garanta já o seu. Gil Eu contratei um perito da minha inteira confiança para confirmar a veracidade do testamento. Ou melhor, um perito da sua inteira confiança que você mandou chamar. hoje, amor perfeito. empreender é sobre o que? É sobre superar qualquer desafio. Com Interempresas, você acumula pontos no Super App e gasta como quiser no programa de benefícios. Tem vantagens exclusivas no cartão Mastercard. Baixe agora e abra sua conta. Última chamada do Inter. Corra para estudar ainda neste semestre. Faça uma pós-graduação à distância a partir de R$ 99 mensais e ganhe outro. Última chamada do Inter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Inter.com Eu gosto de viajar contando as histórias do nosso estado e dessa vez na mala de viagem vou levar uma outra paixão. A culinária, os sabores do Paraná. Eu do Cineanovaes vou até o Ed de casa para conversar com os nossos colegas apresentadores e fazer receitas que são típicas aqui da nossa cidade, do nosso estado. Sábado a gente se vê no Ed Casa aqui na RPC. Turma, apresentaço de Dia das Mães é na lojas Quero Quero. Toda linha de freezers e refrigeradores em dez vezes sem acréscimo. Cerâmicas classe A a partir de dezoito e novento metro quadrado. É o pedaço imbatível. Samsung Galaxy A03 com dez vezes de setenta e nove e noventa sem acréscimo. Tem tudo para deixar a casa dela completa. Guarda-roupas três portas de correr com espelho com quatrocentos e cinquenta reais de desconto. Novecentos e noventa e nove. Dia das Mães e casa completa é nas lojas Quero Quero. Avisa lá que o Paulo Vieira está de volta fazendo o que ele mais gosta. Sempre, passo o dia inteirinho conversando. Hoje eu já aposentei. Esse programa meu aqui é de aposentado. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Cento e sete. Cento e sete anos? Não cansa não? Eu estou com trinta, já estou cansado. Vamos com ele para a Bahia? Avisa lá que eu vou. Mentira que tem jovem aqui em Maragogi. Eu achei que só tinha gente centenária. Domingo, depois do Domingão com o Hulk. A senhora é que é o marido ou que é o namorado? Assim, as medidas de você. Igual eu? Sim, senhor! Pois pronto, vou mudar pra cá. É fantástico, você vai ver. Pela primeira vez, as mulheres vão poder votar no sínodo dos bispos, que é um dos encontros mais importantes da Igreja Católica. Era uma revisticação antiga, né, Rodrigo? Isso abre caminho para uma participação maior das mulheres na Igreja Católica. Claro, o sínodo é uma das principais instituições do Vaticano, dominada por homens há séculos. Alguns setores conservadores reagiram mal, encararam a decisão de Francisco como uma ameaça aos valores tradicionais da Igreja. Mas a inclusão das mulheres é um movimento que vem marcando o papado de Francisco. É mais uma decisão histórica com a assinatura de Francisco. Foram décadas de reivindicação das mulheres em busca de maior representatividade. Ontem, o Vaticano anunciou que vai expandir o número de votantes no sínodo dos bispos, uma instituição permanente que serve para discutir os principais temas da Igreja e aconselhar o Papa. Originalmente, apenas bispos tinham direito a voto. Com a mudança, 70 não-bispos poderão votar e metade das novas vagas serão ocupadas por mulheres. Além disso, cinco freiras se juntarão a cinco clérigos como representantes de ordens religiosas e também terão direito a voto. A medida vale já a partir do próximo sínodo em outubro. Grupos de católicas que há muito tempo acusam o Vaticano de tratar as mulheres como cidadãs de segunda classe imediatamente elogiaram a medida. A maioria dos presentes no sínodo ainda será de bispos e cardeais homens, mas a mudança representa uma reforma importante que reflete as esperanças de Francisco de dar às mulheres também o poder de decisão. O Papa Francisco já disse que mulheres em cargos de liderança melhoram o Vaticano e no ano passado, em um feito inédito, escolheu uma mulher para o cargo número 2 no governo da cidade do Vaticano, tornando a irmã Rafaela Petrine a mulher mais poderosa no menor país do mundo. Claro que essa reforma só será completa quando mulheres puderem dar a comunhão e se tornar sacerdotes ou sacerdotisas. Se depender do desejo de Francisco, esse dia vai chegar. Que venha mais igualdade em todas as áreas. Agora, Rodrigo, guerra da Ucrânia. Hoje, a Rússia elogiou os esforços da China para alcançar a paz, mas continua atacando alvos civis. Pois é, a artilharia russa bombardeou cidades no leste e no sul da Ucrânia. Em Mikolaiv, no sul, quatro mísseis atingiram casas e prédios residenciais. Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas. E as forças ucranianas registraram a maior onda de ataques russos contra o norte de Bakhmut, cenário da batalha mais sangrenta até agora nessa guerra. Os ucranianos dizem que a Rússia está destruindo todos os prédios da cidade para impedir que eles sejam usados como bases militares. Imagens de satélite mostram que a Rússia está montando fortificações ao longo da fronteira com o leste e o sul da Ucrânia. Isso reforça a suspeita de que pode estar para começar a ofensiva da primavera. O porta-voz do Kremlin elogiou hoje a iniciativa do presidente chinês Xi Jinping de conversar por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O governo russo disse que qualquer esforço para acabar com o conflito é bem-vindo. Mas acrescentou que a Rússia ainda precisa atingir os objetivos do que ele chama de Operação Militar Especial, que já matou mais de 8.500 civis. A OTAN também elogiou a iniciativa de Xi Jinping. Mas falou que isso não muda o fato de a China não ter condenado ainda a invasão russa à Ucrânia. Ana Paula. Obrigada, Rodrigo. Até mais. E hoje a China alertou Estados Unidos e Coreia do Sul para não provocarem um confronto com a Coreia do Norte. Vamos falar com o nosso correspondente Candice Carvalho. Candice, bom dia para você. O presidente da Coreia do Sul está aí nos Estados Unidos, está em Washington e ele e Joe Biden anunciaram um acordo para frear a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Exatamente, Ana. Essa que é a maior preocupação. Bom dia a todos. E a China, que é aliada da Coreia do Norte, afirmou que todos devem ter um papel construtivo para promover uma resolução pacífica sobre a questão nuclear da Coreia do Norte. A Coreia do Norte que esse ano já fez vários testes com mísseis balísticos. A porta-voz do Ministério do Exterior chinês pediu que parem de promover tensões e ameaças. O presidente Joe Biden recebeu, como você disse, o presidente sul-coreano na Casa Branca aqui nos Estados Unidos e aqui ele prometeu reforçar a segurança de Seul. Pela primeira vez desde os anos 80, o governo americano vai enviar um submarino com capacidade nuclear para a Coreia do Sul que, em troca, se comprometeu a não desenvolver o seu próprio arsenal nuclear. Bom, apesar do assunto sério na reunião oficial, o jantar entre os dois chefes de Estado foi bastante descontraído, o presidente sul-coreano fez aí, como vocês estão vendo, um show inesperado, ele pegou o microfone e cantou a música American Pie, acabou sendo aplaudido de pé. Bom, falando agora de um outro assunto, do julgamento aqui em Nova York contra o ex-presidente Donald Trump, eu lembro que Trump está sendo acusado de estupro pela escritora e jornalista Jean Carroll, ela depois, no tribunal ontem, pela primeira vez, disse que está recorrendo da justiça para tentar recuperar a vida dela. A Carroll relatou o assédio num livro, contou que Trump estuprou ela numa loja de departamento nos anos 90. Trump nega essas acusações. A Jean Carroll diz que ela, que ele arruinou, Trump arruinou a reputação dela depois desse episódio e hoje ela depõe novamente. Depois é a vez da defesa de Trump, o ex-presidente não deve comparecer ao tribunal, Ana. Ok, vamos acompanhando. Obrigada, Candice. E daqui a pouco vai ser entregue hoje aos deputados o relatório final do projeto de lei para punir quem divulga fake news. Termina amanhã o prazo para pedir a isenção da taxa do Enem e a gente mostra a mobilização para ajudar quem quer fazer a solicitação. Nove horas e dez minutos agora e a gente volta já. Uma fila se formou em Salvador com centenas de pessoas que tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado. Olha aí as imagens. A fila dobra o quarteirão onde fica a Secretaria de Promoção Social. Já faz quase duas semanas que começou a valer o prazo de 60 dias para as pessoas que declararam morar sozinhas comprovarem que preenchem os requisitos do Bolsa Família. O governo federal bloqueou o pagamento para mais de um milhão de beneficiários nessa situação que passaram a receber durante o período eleitoral. O IBGE divulgou agora há pouco os números do setor de serviços que é o que mais emprega. Em fevereiro o volume dos serviços prestados no país cresceu 1,1% depois de uma queda de 3% em janeiro. As atividades de transporte foram as principais responsáveis pelo resultado positivo. No acumulado em 12 meses os serviços registraram alta de 7,8% e esse é o menor resultado desde setembro de 2021. A Globo anunciou ontem que aderiu ao movimento Net Zero. Essa iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil tem o objetivo de reduzir as emissões de carbono até 2030. A adesão ao Net Zero faz parte da agenda ESG assumida pela Globo. A assinatura foi na Bolsa de Valores de São Paulo durante o lançamento da campanha para estimular novas adesões ao Pacto Global da ONU. A Globo também lançou a segunda edição do relatório de sustentabilidade com a evolução ao longo do ano passado dos seis compromissos da empresa nas áreas de meio ambiente sociedade e governança. O documento também traz as metas estratégicas para cada um deles. O relatório de sustentabilidade Globo 2022 é público. Você pode acessar pelo QR Code que aparece na tela. O projeto que torna crime a divulgação de fake news deve ser apresentado hoje na Câmara e o projeto sofreu ajustes né Heraldo para garantir aprovação. Ana Paula a toda uma costura política que vai sendo intensificada. O relator do projeto na Câmara deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo está fazendo os últimos ajustes no texto dele quer entregar a proposta aos deputados ainda hoje na quarta-feira 100 entidades ligadas à educação e a direitos humanos assinaram um documento de apoio à elaboração de uma lei para punir a divulgação de fake news. A aprovação do projeto de lei foi defendida pela Sala de Articulação contra a Desinformação. É um grupo que reúne mais de 100 entidades da sociedade civil entre elas o Instituto Vladimir Herzog a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a Federação Nacional dos Jornalistas e a Coalizão Direitos na Rede. No documento entregue a representantes do Executivo do Legislativo e do Judiciário as entidades defendem que para construir um ambiente digital democrático seguro e saudável é absolutamente indispensável aumentar as exigências de transparência e responsabilizar as plataformas por conteúdo impulsionado nas redes sociais. E foi aprovado no Congresso Nacional o projeto que prevê reajuste salarial de 9% para os servidores públicos federais a partir do mês de maio. Na proposta de aumento o governo federal alegou que há sobra orçamentária para o reajuste. Mesmo assim será preciso abrir um crédito adicional de 280 milhões para complementar o pagamento. Agora o projeto será submetido à sanção pelo presidente Lula. Paula. Obrigada Heraldo até mais. Escolas e cursinhos têm feito uma força-tarefa para ajudar os alunos a preencher o formulário de isenção da taxa de inscrição do Enem e o prazo para fazer esse pedido termina amanhã. Em Belo Horizonte esse cursinho preparatório para vestibular está mobilizando os estudantes para não perderem o prazo. Foi com essa ajuda que Cristina se sentiu mais confiante para preencher o formulário de solicitação. R$ 85 faz muita diferença na renda. Muitas pessoas deixam de fazer o próprio Enem pelo fato que o valor não é viável para todos os estudantes. É mais uma barreira nessa taxa então é muito importante ficar atento a esse processo da solicitação da isenção do exame para realmente não perder esse prazo. No Amazonas a mobilização é dentro das escolas estaduais. Técnicos e professores auxiliam os alunos que vão concluir o ensino médio. Em Itacoatiara no interior do estado só nesta escola são 340 estudantes passando pelo processo. Tem alguns que não tem celular ou não tem acesso à internet e esse incentivo que eles estão dando para a gente é uma coisa que está digamos assim nos levantando para querer estudar. Na capital Manaus para atender a demanda o preenchimento da solicitação é feito em grupo. E a gente incentiva para que eles tenham garantido o direito de terminar a educação básica e adentrar uma universidade. Então por isso nós nos mobilizamos diariamente as 9 horas que eles ficam conosco na escola de estar auxiliando. A solicitação da isenção da taxa do Enem só pode ser feita até esta sexta-feira 28 de abril conforme pré-estabelecido no edital. O resultado está previsto para ser divulgado em maio e essa solicitação não garante o acesso para as suas provas. Todos os interessados isentos ou não vão precisar fazer a inscrição em junho. Para mim já está perto e aproveitar ao máximo esse tempo que tenho até o dia da prova. E olha apontando a câmera do celular para esse QR Code que vai aparecer aqui olha está aí agora na sua tela você acessa uma reportagem do G1 com todos os detalhes sobre a taxa sobre a isenção da taxa do Enem. Está tudo lá no g1.com.br E depois do intervalo chega hoje ao país parte dos brasileiros que conseguiram fugir do Sudão. Enquanto isso a ONU tenta negociar uma extensão do cessar-fogo. No futebol a classificação de mais oito times para a próxima fase da Copa do Brasil teve goleada do Flamengo. Agora são nove horas e vinte minutos e a gente já volta. Últimas notícias do Bom Dia Brasil Rodrigo. Prefeitura de São Paulo abriu para pessoas a partir de 18 anos a chamada xepa da vacina bivalente contra a Covid. A xepa é a sobra diária de idosos. Os interessados devem se inscrever na unidade de saúde mais próxima de casa. Vacinação continua para todos que têm mais de 50 anos. Boa quinta-feira a todos. Até amanhã. Daqui do Planalto Central do Brasil expectativa para o debate no Senado daqui a pouco sobre juros de inflação e crescimento econômico. Vai reunir o ministro da Fazenda Fernando Haddad a ministra do Planejamento Simone Tebet e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. E logo mais no Supremo Tribunal Federal será retomado o julgamento da mudança na correção do FGTS. Dois ministros já votaram a favor e indicaram que o fundo de garantia não pode ter correção inferior à da poupança. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, nas notícias internacionais a Rússia negou um pedido da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou para visitar o jornalista Evan Gershkovic jornalista americano que está preso na capital russa desde 29 de março. Ele foi acusado de espionagem. O Ministério do Exterior russo disse com todas as letras que a decisão é uma retaliação. Isso porque essa semana o ministro do exterior Sergei Lavrov esteve em Nova Iorque para presidir uma reunião do Conselho de Segurança e os Estados Unidos negaram vistos a representantes do grupo de jornalistas que iam cobrir a viagem do ministro. O governo americano continua tentando libertar Gershkovic mas a Rússia não dá sinais que vai ceder. Uma boa quinta-feira a todos. Bom, e no Sudão hoje é um dia importante para a retirada de estrangeiros. O cessar-fogo entre o Exército e um grupo paramilitar termina hoje e milhares de estrangeiros ainda esperam algum jeito de sair do país. A ONU está tentando estender a trégua. Dez brasileiros devem chegar hoje ao Brasil. Depois de irem para o Egito eles embarcaram em dois voos no Cairo. Três brasileiros chegam em São Paulo e sete no Rio de Janeiro. Boa quinta-feira para todo mundo e até amanhã. Um alívio, né, Rodrigo? Você de casa fica agora com o encontro. Ótima quinta-feira e esperamos você amanhã aqui no Bando do Brasil. Até lá. Um ótimo dia e a gente se vê amanhã.